Música É assim, são 5 dias de festa como apelidam todos os que vêm à Vindima do Arturo e da Paula na Quinta da Balbina Paralelamente um trabalho duro para os dias de hoje mas comparativamente a outros tempos a única semelhança é a boa disposição a entreajuda e a festa Este ano, a contrariar o ano passado foi a abundância de uvas que se colheram Foi um ano extraordinariamente muito bom ora no que diz respeito à quantidade ora à qualidade do produto final A opinião é unânime no que diz respeito à participação e colaboração desta tarefa anual aqui na Quinta da Balbina O Arturo é um grande amigo do coração, do peito é Paulo, já conhecemos anos mas para mim o conto é o ACF Amizade Combive Festa O resto não presta e quando estamos todos juntos é uma festa é uma alegria é sempre igual Maravilha Isto além das uvas serem boas temos o vinho branco que é espetáculo do ano passado o rosé o tinto é excelente o grupo é um espetáculo esta gente é boa e não é só e não é só viemos beber algum vinho do ano passado este que nós apanhamos hoje e ontem pá, prova, né? que ele vai ser uma classe além do vinho tem aqui um bom azeite também que comendo com as batatas ou um bacalhau pá, isto é excelente que foi o que comemos hoje um prato espetacular que a gente gosta e com este vinho pá, é mesmo é mesmo cá do Douro é mesmo cá do Douro e você diga lá acompanhando-te aqui do Sr. António foi muito bem recebida a gastronomia a comida estava ótima é feito por tradição os vinhos estavam espetaculares muito atenciosos e delicados comigo e com toda a gente e é com muito orgulho que venho aqui já há 3 anos já os vendi mas espero continuar a vir e isto foi muito bom emocionante pois é mas junta-se aqui muita gente todos os amigos ele tem muitos amigos ele e a minha cunhada e toda a família e tenho muito orgulho em ser irmã do Artur o Artur e a Paula estão de parabéns pela quinta que aqui tem quero-lhe agradecer publicamente o convite que nos fizeram para estarmos aqui presentes na festa deles que nos chamem cá para o ano que nós vimos o trabalho nem custou nada isto é uma brincadeira claro só quem não conhece o Douro é que não sabe que isto aqui é mesmo uma brincadeira isto é o convívio é a família é tudo eu acho que comecei a vir e enquanto eu puder eu gostaria sempre de vir sempre que puder o Artur e a Paula reúnem todos os anos não só familiares mas também amigos que vêm do estrangeiro e do norte de Portugal Minas da Borralha eu sou de Montalegre de Ferbideira sou de Montalegre também Celurico de Basto sou de Viado Baixo Campos Vieira de Minho eu sou de Fafião do Conselho de Montalegre eu sou de Lamas e vivo em Montalegre e sou imigrante na Suíça de França é Salmeiro de Silveira e Negrões no Conselho de Montalegre de Braga eu também venho de Braga é de Braga também eu sou metade de Braga metade de Montalegre de Braga sou lá de Lamas sou da Ponteira Paradeira do Rei Montalegre sou de Sobreposta 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 Linda 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 eu sou natural da aldeia de Lamas sim senhor da aldeia da família Balbina que nos orgulhamos de vir ai por isso então é que a Quinta se chama a Quinta da Balbina é isso tudo ah eu pensei que a Quinta já tinha nomantes sou família deles sou os cunhados também temos algumas coisas e partilhamos neste momento que são agradáveis com eles esta grande família é da minha parte um abraço para todos e as melhores e tudo de boa na vida diz-se que a sorte dá muito trabalho e neste caso assim é a boa e abundante colheita não é fruto do acaso um processo que merece toda a atenção dedicação e rigor de toda a equipa para que o produto final seja de excelente qualidade isto aqui o vinho tanto no Douro como na zona do vinho verde a gente tem que cuidar da videira desde logo desde que nasce a folha então nasce a folha é preciso se alfatar ter cuidado com elas para para cuidar de algum problema que elas venham a ter para o cacho sair impecável e mesmo assim depois durante durante o ano eles podem mesmo assim com muito cuidado poder levar caminho para chegarmos agora a esta altura e termos aí uns cachinhos perfeitos depois levá-los ao lagar é como aqui o Sr. Arturo e a Paula têm aqui isto preparado de uma maneira que a gente já esmagamos as uvas sai o vinho para um lado já é apertado o cangaço para o outro faz-se logo o vinho rosé o branco o tinto tem isto preparado aqui de uma maneira que só mesmo aqui aqui o Douro é excelente e o Sr. Arturo e a Paula têm aqui isto preparado de maneira que tem aqui o vinho é bom porque eles sabem cuidar dele hoje aqui é a minha beira e se sentes dificuldades sofra-te de qualquer maneira então defendo o Barroso então defendo o Barroso fui pequeno e já cresci olha aqui eu em Barroso fui a terra onde nasci a cantar cheguei aqui para cantar cheguei aqui não me perco no caminho Barroso é muito pequeno em comparação com o brinho bebo água e bebo vinho bebo água e bebo vinho porque eu não sou esquisito o minho é muito melhor e muito bem esquisito tu pareces vir esquisito tu pareces vir esquisito e não tragas dificuldade olha que Barroso é mais pequeno mas temos mais qualidade se não sabes mais saber se não sabes mais saber bebo vinho do cartacho até em água do mar olha vai do rio ao para baixo porque não fica me encosta mas não vou ser esquisito então para são duas terras eu não vou ser esquisito eu não vou ser esquisito mas acho que as terras do minho em parecer é mais bonito tu tens um cantar bonito tu tens um cantar bonito mas a história não é assim mas a glória não é assim tu já lhe daste os princípios mas não é só isto não há coisa melhor do que isto enquanto podermos vir vamos cá vir sempre porque isto é a seguir das festas do Brau é a maior festa que temos por isso damos os parabéns ao Arturo e à Paula e que tenham muita saúde para podermos continuar com isto e nós tenhamos saúde para que podermos cá vir outra vez e beijinhos para todos é uma festa maravilhosa boas vontades com família e amigos melhor do que isto não pode haver cumprimentos para todos beijinhos para os meus netinhos para os meus filhos e para a minha nora e uma boa despedida do ano de 2019 para 2020 para toda a família mais um ano ao mais alto nível a Vindima do Arturo e da Paula na Quinta da Balbina faz toda a diferença não só no Douro como em Portugal Continental esperamos que 2020 seja comparado pelo menos a este ano um ano de abundância e com uma qualidade que já não aparecia há muitos anos bem hajam Arturo e Paula e que a Quinta da Balbina perdure por muitos anos com este espírito de alegria boa disposição e festa a vossa saúde obrigado a Paula e ao Arturo são pessoas espetaculares e bota aí um tchim-tchim para todos eu só vou dizer uma coisa ACF amizade com Bigo festa o resto não presta Tirei uma pedrinha e à janela do meu pai para fazer sinal à filha rechei os tornos à mãe rechei os tornos à mãe e a mãe oi 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 Legenda por Sônia Ruberti